Bem, meus pequeninos, as festas deste ano serão muito especiais, porque este ano temos o bebê Smurf. Vamos lá, Smurfs, e fazer destas festas algo que o bebê jamais esquecerá. Isso. Vejam, pequeninos, nesta época do ano, celebramos o espírito da doação. Celebramos fazendo música. Mas que engraçado, todo mundo desafinado, menos eu. Celebramos fazendo coisas gostosas. Aqui, me ajudem a esticar essa Smurf massa. Vocês esticam e eu supervisiono. É isso aí, desastrado. Vá para a direita, agora para a esquerda, levante, para o lado, atrás de você. Não, 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 está fazendo tudo errado. Deixa eu te mostrar como... Ai, papai Smurf. Celebramos também colhendo o visco do grande carvalho. Olha, mais um. É o bastante, habilidoso. Nos beijamos sob o visco. Eu odeio beijar. Além disso, usamos o visco para decorar a vila. Mas não decoramos só com isso, papai Smurf. Esses detalhes vermelhos e verdes vão colocar o bebê no espírito das festas. Fiz o bastante para que o bebê aproveite o ano todo. Papai Smurf. Ai, que linda época do ano. É como se todo mundo estivesse cheio de amor e alegria. Esse ano, o Sr. Nicolau nos trará o que queremos, Cruel. É hora de lhe responder uma das minhas cartas. Querido Sr. Nicolau, eu fui um bom garoto esse ano. No Natal, eu quero um Smurf. E já que eu fui muito bom, me traga seis Smurfs. Atenciosamente, Gargamel. Eu sei que escrevo a mesma carta todo ano, Cruel. Mas um dia ela será respondida. Tenho que ser persistente. Olha isso. Todo ano recebo um pacotinho como esse. E todo ano explode. Mas esse ano eu não vou cair nessa. Malditos Smurfs, por favor, Sr. Nicolau. Por favor, me traga Smurfs esse ano, por favor, Sr. Nicolau. Por favor, por favor. Sr. Nicolau, Sr. Nicolau. Estou cansada de ouvir sobre esse homem. Todo o Santo Natal, ele fica espalhando o espírito da doação por todo o reino. E doação é um ato de amor. Oh, como eu odeio o amor. Bem, Sr. Nicolau, nesse Natal tenho um presentinho para você. O beijo do ódio. Decore a casa com alegria. Lá, 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 lá. Porque está chegando o dia. Lá, 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 lá. Nossa, puxa vida. Todo ano minha lista de crianças só aumenta. Tem o duplo de brinquedos para entregar na noite de Natal. Serão duas vezes mais sorrisos da manhã de Natal. Ora, o que temos aqui é um cachorrinho. Deve estar com frio e faminto. Não se preocupe com mais nada, pequenino. Não se preocupe com mais nada, mamãe. Eu vou tomar conta de você. Oh, Eric, eu gostaria que tivesse um bom Natal com seus amigos. Com um bom jantar e todos os enfeites. Mas tudo o que temos é um pãozinho. E um ao outro. Isso é tudo o que importa. Precisa descansar agora. Querido senhor Nicolau, como vai? Eu fui um bom garoto esse ano. Não preciso de nada para mim nesse Natal. Mas, por favor, faça minha mãe ficar boa. Com amor, Eric Norton. Senhor Nicolau, eu tenho um presentinho para você. Olha lá. É a Bruxa Má. Lá em cima é visco. Sim, madame. Não quero muito. Um pequenininho é suficiente para um beijo. Afinal, o senhor Nicolau será o último a quebrar a tradição do Natal. Este serve, madame. Esplêndido. Mas, o que essa bruxa quer com o visco? Ele é o símbolo do amor, que é a coisa que ela mais odeia. Tem razão. Ela planeja alguma coisa muito ruim. Venha. Vamos investigar. Eu odeio investigar. Vamos, Rives. Outro lote de cartas das crianças. Eu gostaria de ter mais elfos para me ajudar. Querido senhor Nicolau, tenho sido um bom garoto este ano. Para o Natal, quero um Smurf. Esse gargamel todo ano me pede um Smurf. Eu não tenho a menor ideia do que ele está falando. É um garoto estranho. Muito estranho mesmo. Boa noite, senhora. E feliz Natal para você. Sou sua nova vizinha. E vim trazer a alegria do Natal. Bem, quanto mais alegria, melhor. Eu sempre digo. Quem é esse, papai Smurf? Esse é o senhor Nicolau. Ele faz presentes para as crianças todo Natal. Mas por que será que a bruxa má visitaria ele? Feliz Natal a você. E feliz Natal para o... Natal? Quem se importa com o Natal? Fora! A partir de agora, vai implorar para outro. Funcionou. Um beijo do ódio funcionou. O quê? Au! Me leve para casa, Rives. Vamos, rápido. Não haverá presente para as crianças este ano. Ou em qualquer ano. Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Então vou tostar e assar um pouco e trocar Smurfs por ouro. Ah, cruel, eu resolvi que o Natal é a época que eu mais gosto. Cruel! Porque nesse Natal eu sei que conseguirei seis Smurfs. Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Sumam suas pestes choronas. Pequenos inúteis. Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Quando um visco murcha e queima, isso quer dizer que um beijo foi usado para o mal. Acha que a bruxa má colocou um feitiço no Sr. Nicolau? Eu acho que sim, habilitoso. Ah, pobre cãozinho. Como o Sr. Nicolau pode ser tão malvado? Por que, Smurfette? O feitiço da bruxa aparentemente tirou o seu amor. Ele era um senhor tão legal. Não pode devolver o amor dele, papai Smurf? Não, Alfaiate, não posso. O amor deve vir de dentro. Deve vir do coração dele. Escutada. Acho que vou dormir no Natal e esquecer esse negócio todo. Santo Smurf, quem vai finalizar os presentes? E quem vai entregá-los? Meus pequeninos, estão dispostos a abrir mão de suas festas para terminar o trabalho do Sr. Nicolau? Com certeza! Não deixaremos aquela bruxa má estragar o Natal de ninguém! Trabalhem rápido, pequeninos. Mas em silêncio, para não acordarmos o Sr. Nicolau. Nós o ajudaremos e traremos alegria a todos. Com a ajuda dos Smurfs, salvaremos seu amor. O Tommy quer uma balança de cavalo. E Fred uma bateria, é claro. Keith quer uma boneca que fala. E ele quer um boneco que salta. É divertido porque levaremos alegria a todas as crianças. Carinhas felizes aparecerão nos meninos e meninas. Que divertido trabalhar, nós traremos alegria. Carinhas felizes aparecerão nos meninos e meninas. Carinhas felizes aparecerão nos meninos e meninas. Que legal! Rancinza! Carras felizes! Eu mandei você pintar carras felizes! Eu odeio carras felizes! Bem, meus pequeninos, nós conseguimos fazer um presente para cada criança que escreveu para o Sr. Nicolau. Que maravilha! Respondemos cada carta. Eu só preciso de mais um embrulho. Talvez ache nesse armário. Papai Esquase! Bem, pequeninos, parece que o nosso trabalho não acabou ainda. O que está havendo aqui? Quem são vocês? E o que fazem na minha casa? E você, o que faz aqui? Vamos cair fora, Papai Smurf! Não tenham medo. O Sr. Nicolau é um homem bom. Ele só está sob o feitiço. Não estou com feitiço nenhum e ainda não me explicaram o que fazem aqui. Somos Smurfes e estamos aqui para ajudá-lo com o seu trabalho e com a entrega dos presentes. Ah, lavei minhas mãos sobre essa doação sem sentido. Mas se quer desperdiçar seu tempo, vá em frente. Rápido, Smurfes. Não temos tempo a perder. Precisamos de outro caminhão de bombeiro e quatro novas bonecas, seis ursinhos e alguns bloquinhos. Incrível! Nunca pensei que terminaríamos. Esse é o último, Papai Smurf! Obrigado, bebê Smurf! Subam a bordo, Smurfes! Estamos prontos para ir! Nós conseguimos! Fizemos presentes para todas as crianças! Vamos, renas! Subindo! Eia! Por favor, amigos! Mais rápido! Estamos com muita pressa! Oh, Papai Smurf! As renas não se mexem! Eu odeio não me mexer! Me parece que a bruxa má beijou elas também. Não, elas são bem treinadas. Elas não irão sem o seu mestre. Temo que o plano da bruxa tenha funcionado. Não há como entregarmos esses presentes. Melhor apagar a vela, Eric. É a última que temos. Sim, mamãe. Durma bem. Eu só quero que você se sinta melhor amanhã. Afinal, amanhã de manhã já é Natal. Sim. Mas nem temos dinheiro para comprar uma vela. Muito menos um jantar de Natal. Pode escrever, cruel, que esse será o melhor jantar de Natal que já tivemos. Smurfs almôno e madeira, com ameixas secas, Smurfs com biscoitos e torta de Smurfs. E, claro, vou fazer uma grande jarra de suco de Smurfs. Essa é a parte que eu mais gosto. Mas só acontecerá se o senhor Nicolau encher minhas meias com Smurfs. Melhor irmos dormir para que o bobão chegue e fazer meu sonho virar realidade. Afinal, eu fui uma pessoa doce e generosa o ano todo. Eu mereço um prêmio. Só mais uma coisa a fazer. Eu acho que o Natal quem faz é a gente mesmo. E eu deixei esse Natal do jeitinho que eu gosto. Sem conforto, sem alegria e sem espírito de Natal. Ai, é verdade. Esse vai ser o melhor Natal que eu já tive. Por que será que inventei essa história de dar presentes para as crianças? Achei que tivesse mandado vocês embora. Senhor Nicolau, suas renas não farão a viagem sem o senhor. Isso é problema de vocês. Presta atenção, senhor Nicolau. O senhor começou essa tradição de doação no Natal. Depende do senhor que se mantenha. Mas eu não vou a lugar algum. E minhas renas não vão a lugar algum. E esses presentes não vão a lugar algum. Oh, papai Smurf. Não tem nenhum jeito de quebrar esse feitiço maldoso. Talvez se o ajudarmos a lembrar como se sentia. Quem o trouxe de volta à minha casa? O que é outra carta estúpida? Querido senhor Nicolau, não quero nada para mim neste Natal. Por favor, faça minha mãe ficar boa. Com amor, Eric Nordon. O menino mais pobre da cidade e tudo o que pede é que a sua mãe fique boa. Um coração cheio de alegria pode trazer força às pessoas mais frágeis. Ainda mais a alegria que o senhor traz, senhor Nicolau. O senhor não pode desistir. Mas eu não estou me sentindo como me sentia antes. Sai agora mesmo da minha barba. Vamos, saia já daí. Pare com isso. Me faz cócegas. Nossa, estou me sentindo meio tonto. Sente? Bom, o amor natural que vive no seu coração foi despertado pela carta de Eric e pelo beijo do bebê Smurf. Sinto como se um grande peso tivesse saído das minhas costas. Olá, cãozinho querido. Já viu o bebê Smurf? Ai, meu Deus! As minhas entregas! Sim, papai Smurf são uma grande equipe de renas, mas nunca conseguirão alcançar todas as casas da vila até amanhã de Natal. Nós não temos tempo. Suas renas parecem ansiosas para tentar a viagem. Tem razão, estão mesmo ansiosas. Eu acho que podemos tentar. Uau! Incrível! As renas estão, estão, estão voando! Eu odeio voar! Renas voadoras, é um milagre! Então vamos voar! Voem, minhas amigas! Feliz Natal! O que é isso? É o Sr. Nicolau e suas renas estão voando! E parece que ele tem elfos azuis ajudando ele. Se foram elfos azuis e renas voadoras... Eu devo estar sonhando. Mãe! Mãe! O Sr. Nicolau nos deixou uma árvore! E um jantar de Natal! E um cãozinho! Ai, minha nossa! O Sr. Nicolau se superou esse ano! Eu não sei como ele faz isso. Mãe! Não deveria estar fora da cama! Me sinto mais forte, filho! Na verdade, estou tão feliz... Que me sinto saudável de novo! Ah, mãe! Esse é o melhor Natal de todos! Oh, esse para mim está sendo o melhor Natal de todos! E eu fiz o pior Natal de todos os tempos! Oh! Tem um garotinho com a mãe doente morando naquela casa ali! Esse eu quero ver, hein? Rives, pode parar bem aqui! Sim! Ah, com certeza o pobrezinho chorou até não poder mais quando acordou essa manhã e viu que não tinha nada em suas meias de Natal! Ai, 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 ai! Eu adoro isso! Ah? Ah? De algum jeito, o Sr. Nicolau quebrou o meu feitiço! Ai, eu vou acabar já já com a alegria dele! Ou eu não me chamo Cloridris! Pra casa, Rive! E rapidinho! Mas não sei nem, seu cocheiro idiota! Quantos Smurfs será que o Sr. Nicolau me deixou? Hã? Nada! Nada cruel! O velho idiota não me trouxe nada de novo esse ano! Nada! Nada! Espera! Tem alguma coisa nisso? Hã? A minha carta não convenceu o Sr. Nicolau! Bem, só tem uma coisa a fazer! E é melhor que faça até o Natal! Melhor? O que estão dizendo? Ah, Natal feliz? Ah, tá legal! Feliz Natal do Bebê Smurf! Feliz Natal do Bebê Smurf! Está sendo magnifique! Mas sabe, Papai Smurf? Ainda não entendo como as renas do Sr. Nicolau aprenderam a voar! Sabe que eu também não entendo, habilidoso! É uma coisa que sempre será... Um grande mistério! É por isso que eu, Gênio Smurf, humilde servo das massas que todos dedicam a mim por ser o Smurf e coloco perante vocês com profunda humildade! Meu coração se enche com o amor mais inteligente de todo o mundo! Obrigado, obrigado, obrigado! Ai, quem tá aí? É bom ser importante, é só isso que eu digo, se... Ai, um monstro! Um monstro! Papai Smurf! Papai Smurf, tem um monstro, tem um monstro na vila! Ele é enorme, tem olhos grandes, presos, gigantes, coberto de pelos, ele parece um dragão, mas eu acho um... É... É só um cãozinho! Como vai você, meu amiguinho? Aqui detemos o prazer da visita, hein? Eu salvo o bebê! Como qualquer um pode ver, Papai Smurf, é claramente um cãozinho inofensivo! O bebê parece ter observado o mesmo! De onde veio o cachorrinho? A quem ele pertence! Como chegou aqui? Que diferença isso faz? Tá aqui! Podemos ficar com ele, Papai Smurf? Podemos, podemos! Sim, acho que... O que diz aí, Papai Smurf? Romney 1, não abra! Então vamos abrir, Papai Smurf! É, vamos abrir! É, melhor não, meus pequeninos! Vou deixá-lo fechado até eu ter a certeza absoluta de que asseguro abri-lo! Com certeza tem um segredo aí dentro! Então vamos abrir! Se o Papai Smurf disse não abra, isso quer dizer não abra! Ah, como você sabe? Acho que devemos abrir! Olha, o Papai Smurf diz que a curiosidade matou o gato! E não importa quanto o Eugênio Smurf queira abrir esse relicário, nunca... Saiu da frente! Saiu da frente! Como não consegue abrir um relicáriozinho? Tudo bem, tudo bem! Abra um caminho para o meu novo abridor de relicários automático! Habilidoso, habilidoso, habilidoso! Ferramentas não funcionarão agora! Isso nós vamos ver! É óbvio que alguém não quer que abram um relicário! Isso eu tenho certeza! Ah, aqui está! Romney 1! Oh, puxa vida! Os Smurfs não vão gostar nada disso! Do que, Papai Smurf? O cãozinho pertence a Romnibus! Vai, Robusto! Vai! Rápido, Robusto! Vai! Quando dirá eles, Papai Smurf? Eu só vou pensar nisso amanhã! Agora é hora de dormir! Hora de dormir! Hora de dormir! O que foi isso? O que aconteceu? O que está aí? Eu só estava vendo o bebê, meus pequeninos! E não resta dúvida, pequeninos! Esse cãozinho não pertence a nós! Ele pertence a Romnibus! Eu não queria lhes dizer isso, mas ele tem que ir para a casa dele! Temos voluntários? Jassy! Você, você, você e você e você! Cruel, escute! Tem um cachorro na floresta! Boa ideia, Cruel! A mordida dele deve ser pior que o latido! O que foi, cãozinho? Na minha opinião, Smurfette, eu acho que ele veio com o esquilo! Puxa vida! Será que é? Vamos, cãozinho! Não podemos brincar! Ah, cachorrinho! Deixa o esquilo em paz! Andem logo, crianças! Ajudem aqui! Já sei, Cruel! Esse cachorro é o lendário Romney! Eu quero o redicário, Cruel! Vamos indo! Eu não posso perdê-lo de vista! Esses são os Smurfs dos quais ouvi tanto! Cãozinho, por que você voltou? Voltou? O papai Smurf disse que ele pertence ao senhor! Papai Smurf não recebeu minha carta? Isso não é justo, nem um pouco! Nós gostamos dele! Não tem justiça nesse mundo! Mas não precisam devolver o cãozinho! Quero que fiquem com ele! Nós podemos ficar com ele! Vamos levá-lo para casa! Querido papai Smurf! Esse cãozinho tem mil anos e em seu redicário está a chave de toda magia! O cuidado do cãozinho só pode ficar nas mãos dos puros de coração! Por isso enviei a vocês esse cãozinho muito especial! Amem-no, cuidem dele! Ele não pode cair em mãos malignas, seu amigo querido Romnibus! Você viu o Romni? Detentor de toda mágica, faremos uma visita a Romnibus e para o seu bem, Cargamel! Espero que não esteja enganado! Não, não mesmo! É um cãozinho com um redicário! Eu vi com meus próprios olhos! Corra, moringas! Corra! Pode ficar aqui, Cargamel! Eu não vou demorar! Sim? Onde ele está? É ele! O cachorro, Romnibus! Cachorro? Que cachorro? Não estou entendendo, caro senhor! Não preciso de você, velhote! Eu mesmo acharei o Romnibus! Padrinho, tem alguma coisa que eu possa... Não há nada que você possa fazer! Saia da minha frente! Não fique aí, detalhe, idiota! Levante-se! Você não se importa mesmo de ajudar na plantação? Qual é, natural? Você já viu um cachorro mais feliz? Pronta? Vamos lá, cachorrinho! Cãozinho, cãozinho! Cãozinho, cãozinho! Mais rápido, cãozinho! Mais rápido! Não precisa ser tão rápido, cãozinho! Não, vai devagar! Você está bem? Eu acho que sim! O segredo está no religão! Não deve ser grande! Não chorem, meus Smurf! Vamos buscar nosso cãozinho! Tenha cuidado, papai Smurf! Tomara que ele esteja bem! Então, micote logo a coleira! Anda logo, corta! Tomara que o mago não tome medidas extremas! Perdoe-me, padrinho, mas não acha que está indo longe demais? Continue com isso! Nós chegamos! Tomara que não seja tarde! Que bagulho é esse? Acha que dará certo, papai Smurf? É a única maneira! Solte a guilatina! Eu devo mesmo! Eu mandei soltar a guilatina! Vamos ligar daqui, cãozinho! Subiram para a torre! Mais rápido, amigão! Mais rápido! Pule! Isso é problema! Não é ruim! Não é ruim! Não é ruim! Cala a boca! Vamos sair daqui! Vejo vocês na vila! E aí? E aí? Viva! Tudo começou... Entra! Papai Smurf, será que eu posso trazer alguns amigos pra dormir aqui? É claro que pode, Nath! Você conhece todo mundo, Papai Smurf? Esse, com certeza, é um para o meu livro! Tudo começou... O que está fazendo, Papi? Tá certo, é Papai Smurf! E quantas vezes eu já disse pra bater antes de entrar? Desculpa, Papai Smurf! Entra! O que está fazendo, Papai Smurf? Estou tentando escrever! Escrevendo o quê? É a história da minha vida! É sobre... Ah, maravilha! Aí, pessoal, o Papai Smurf está escrevendo a história da vida! A história da sua vida? O senhor quer ajuda? Precisa de boas piadas! Eu odeio boas piadas! Estou no seu livro, Papai Smurf! Eu também quero! Sentirei falta de vocês, meus pequenos Smurfs, mas escreverei melhor à beira-mar! Cuidaremos de tudo enquanto estirei joga! É, não se preocupe! Até mais, meus pequenos Smurfs! Até mais, Papai Smurf! Até mais, Papai Smurf! Muito bem, Smurf! Como provavelmente vocês não querem lembrar, o Papai Smurf me deixou encarregado da manutenção do vilarejo! E eu declaro agora a Semana da Limpeza! Semana da Limpeza? Vamos começar pegando esses esfregões e baldes agora, agora, agora! Ai, Papai Smurf, eu só queria me despedir do senhor! Ai! É melhor ser importante, Bubba! Ah! Eu estava sonhando com a minha areia! Ah! Outro de seus presentes ridículos! Mas o que é que eu vou fazer com um balde de areia? Sou a Bruxa da Areia, você lembra? Eu vivo dizendo a você pra parar de me trazer presentes, mas você não ouve! Sou sozinha, infeliz, feia e intocável e ninguém me ama! E nenhum presente porcaria vai conseguir mudar isso! Ah, era disso que eu precisava! O cheiro do oceano, o som do... Bebê Smurf? Ah, Bebê Smurf, você se escondeu no meu carrinho! Ah, é muito tarde pra te levar de volta, mas amanhã bem cedo vou te levar pra casa! Os Smurfs devem estar muito preocupados! O bebê Smurf desapareceu! O bebê Smurf desapareceu! Formem equipes de busca, se espalhem em todas as direções! Temos que contar pro Papai Smurf! Claro, eu vou levar uma equipe de busca até a beirada! Gene, você e as crianças procuram no vilarejo! Não! Papai Smurf, papai Smurf, papai Smurf, papai Smurf, papai Smurf, onde o senhor está? Sim, Smurfetti, eu estou aqui em minha casa, é incrível, simplesmente incrível. Papai Smurf, onde o senhor está? Estou aqui, meus pequenos Smurfs, se você soubesse falar, teria que dar uma explicação, meu pequeno. Logo você vai falar, viu? Papai Smurf, o bebê estava com o Senhor! Não sabemos onde ele estava! É, eu sei, mas o bebê ficou a salvo e aquecido na minha casinha de praia. Casinha de praia? Isso aqui, bebê, isso aqui. Ah, é, bebê. Acabou-se o nosso chusego. Nós vamos procurar os outros, Gênio. Você e os pequenos ficam aqui caso eles voltem. Isso tá começando a ficar sem graça. Meus queridos Smurfs, eu sinto muito, mas eu tenho que ir embora pra escrever meu livro. O bebê está comigo. Aproveitem a casa de praia. Amor, papai Smurf. Ah, aqui está muito bom. Eu vou pegar bastante denha. Ah, papá, papá, papá. Ah, bebê, não vai ser preciso uma casa de praia essa noite. Pequenos Smurfs, onde vocês estão? Não façam isso com o Gênio. Não acredito que perdi o vilarejo inteiro. Pequenos Smurfs, yuhu. Ele vai fazer a gente limpar o vilarejo se nos achar. Nós seremos bem mais úteis procurando o bebê. Venham, pessoal. Vamos procurá-lo. Yuhu, pequenos Smurfs. Buba, Buba. É o monstro Buba. Fique longe desse bebê. Não, espere. Pare. Volte aqui com o bebê, seu monstro. Por favor, por favor, traga o bebê de volta. Como posso seguir? Talvez os Smurfs possam. Não, eu preciso de um barco, o Smurf 2. Preciso ir ao vilarejo. Como assim? Não tem ninguém aqui? Primeiro um grupo saiu pra procurar o bebê. Depois o outro grupo saiu pra procurar o primeiro grupo. Tudo bem, tudo bem. Não podemos navegar sem tripulação. A cegonha poderá fazer o trabalho. Trabalho? Mas que trabalho? Vamos subir a bordo, Gênio. Pra onde estamos indo exatamente, papai Smurf? Nós vamos para as ilhas do Sanduíche, casa do monstro Buba. Por que eu perguntei? O que me trouxe dessa vez, Buba? Vou ter que descartar como... Você me beijou? Você me beijou? Não sabe que as bruxas da areia são as criaturas mais detestadas do mundo? Ninguém, seu juízo perfeito, beijaria uma bruxa da areia. Buba, eu acho que esse pequenininho gosta mesmo de mim. Ali estão. As ilhas Sanduíche. Puxa vida, eu não estou acostumada a dar tanta risada. Ai, até doeu meu rosto. Você, você, você é um tesouro. Acho que vou te chamar de areia. Quem pode ser? Ninguém vem aqui se puder evitar. Ah, deve ser a família do pequeno bebê. Oh, céus. De pressa, Buba, leve meu bebê pra onde nunca encontrarão. Olá, tem alguém aí? Não tem ninguém. Vão embora. Não vamos lhe fazer mal. Ela não pensa como o senhor, papai Smurf. Nós viemos em busca do bebê Smurf. Ele se parece conosco, mas é menor, bonito. Eu não vi essa criatura. Agora saiam. Estão pisando em minha linda areia. Ah, Buba, 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 Buba. Você não mentiria pra nós, não é? Vem, a gente, vamos. Não, não, não. É só o Buba. Tem que acreditar em mim. Tem que acreditar em mim. Nade, Buba. Nade para o nevoeiro. Esta não é uma situação para rir, mas talvez possamos transformar em uma. Figure firme, gênio. É isso mesmo. Até o monstro Buba tem cócegas. Vamos, Buba. Uma risada bui espontânea não seria ótimo. Peguei. Você é um gênio, papai Smurf. Mãe das bruxas de areia, não é brincadeira. Transforma aquelas coisas azuis em duas coisas de areia. Oh, não chore, bebê. Você não precisa mais deles. Oh, não aguento mais essa choradeira. Ah, tem sorte de ter alguém que eu ama tanto, papai Smurf. Sabe, é que antes do bebê vir, ninguém jamais me amou. Eu não diria isso. Para mim, parece claro que o Buba ama muito você. Bababa, bababa. Ora, suponho que tem razão. Se não me amasse, não teria passado todos esses anos me trazendo presentes inúteis. Me perdoe, meu pequeno Buba. É, talvez não tão pequeno. Seja bem-visto. Papai Smurf, podemos construir castelos de areia, papi? O habilidoso vai construir um barco para mim. Podemos ficar mais alguns dias? Sim, tudo que eu posso dizer é que eu vou pensar a respeito. Oh, papai Smurf, e quanto à história de nossa vida? Ora, depois de tudo que passamos, eu decidi que por enquanto, em vez de escrever sobre a minha vida, agora eu só quero tentar aproveitar a minha vida. O último que chegar ao oceano é o Smurf barbudo. Ei, quem vai limpar o outro vilarejo? Ei, ei. Vem brincar com a gente. Eu é que não vou limpar. Meu perfeito pegador de Smurf. Agora vamos experimentar. Minha poção de encontrar pegadas funciona. Cruel, cruel. Hum, um pouco forte demais, mas isso deve resolver. Afinal de contas, não há nada pior que Smurfs bem passados demais. E aí E aí Tchau, tchau. Calme aí, desastrado. O que você tem no seu tronco? O que é? Onde? Ah, puxa, ali. Ei, você é muito bonitinho. Ele gosta de mim. Que ineficiência pra julgar qualidades. O que você tem aí, desastrado? Ah, puxa vida, eu não sei. Eu posso segurá-lo? O Papai Smurf devia fazer isso primeiro. O Papai Smurf devia ser sempre... Veja o que encontrei, Papai Smurf. Posso ficar com ele? É um peludo? Não, Abisão Smurfamente não. E agora ponha onde estava. Viu? Eu disse que o Papai Smurf devia vir primeiro, mas você disse que não. Ai, ai, ai. Ah, mas Papai Smurf, ele é tão pequeno. Pequenos peludos são um grande problema. Leve-o de volta. Sim, Papai Smurf. Muito bem, Smurfs. Carreguem as madeiras. Vamos para casa. Ai, sinto muito, Peludinho. Acho que agora é adeus. Se não ficar Smurfamente calado, isso não vai dar certo. Pegadas de Smurfs. Não vai demorar muito agora, Cruel. Ué, pra onde aquele danadinho foi? Desça daí, sapo de árvore! Ai, 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 ai Veja, Cruel Ainda podemos conseguir Sigam direto para o Dick Porque vamos começar a fazer os concertos Ei, peludinho, aposto que você está com fome Preciso voltar ao trabalho agora, tchau Almoço! Uhul, peludinho, cheguei Peludinho Preparado não, lá vou eu Gênio! Gênio, eu estou com problemas Desculpa desastrado, mas hora do almoço é hora do almoço, não é hora para problemas, é hora para comer Viu? Viu? Como eles estão fazendo? Então... Ai, minha casa! Onde vieram esses peludinhos? Eles vieram da minha casa Papai Smurf tinha razão, peludinho significa grandes problemas, ele vai ficar bem smurfado quando descobrir que você desobedeceu desastrado Mas sim, com certeza! O que eu vou fazer? Eu não sei, mas é melhor fazer rápido, olha O laboratório do Papai Smurf Oi, Papai Smurf Algo errado ou desastrado? Ah, é errado? Não, eu só... não quer mais sopa, Papai Smurf Almoço, talvez sobremesa Ou melhor ainda, Papai Smurf, uma rápida caminhada depois do almoço Eu ainda não almocei Afinal, o que está acontecendo? Peludos? Desastrado, eu avisei que peludos era um problema Ah, eu sei, Papai Smurf, eu sinto muito Eles estão destruindo o laboratório, peguem até o último peludo e levem de volta para a floresta, já! Ah, sim, Papai Smurf Estamos chegando perto, Cruel, estou sentindo Veja! Eu não disse! Os Smurfs estiveram aqui, a serragem ainda está fresca! Não vai demorar muito agora! Só peludo, fora daqui! Oh, não! Smurfete, a forma de se livrar deles é afugentando-os, veja! Ei, peludos, um presentinho para vocês! Regres! Ah! Ah! Bom, acham que são todos, gênio! Já estava na hora. Vamos esmorfá-los pra fora daqui, como o papai pediu. Ah, finalmente passe tranquilidade. Papai Smurf! Papai Smurf! Rápido, os peludos estão indo para o dique! O quê? Abra a passagem para o Papai Smurf! Esmurfem os dedos! Viva! O Papai Smurf conseguiu! Rápido! Peguem os peludos antes que acordem! Esses bichinhos tiveram a ideia certa. Papai Smurf, eles estão acordados! Essa era toda a poção de sono que eu tinha e não há tempo para esmurfar outro Loki. Sucesso! Uma genuína Smurf trilha! Aqueles desagradáveis Smurfs terão que passar por aqui cedo ou tarde. E quando passarem, estaremos preparados! Não adianta, Smurfs! Não há nada que possamos fazer! Acho que acabou pra gente! É o fim do reino Smurf que conhecemos! A culpa foi toda minha! Ei, Harmonia! Isso é horrível! Está doendo meus ouvidos! Para de tocar essa música! Não, Harmonia! Toque mais alto! Puxa! Veja, Papai Smurf! Rápido, Harmonia! Eles gostam! Eles gostam? Ei! Esses peludinhos têm bom gosto! Mas, 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 mas pra onde eu levam eles? De volta para a floresta que é o lugar deles! O que eu fiz? Esscute! Aqueles Smurfs estão vindo com toda a sua doentia e desagradável felicidade! Mas logo, colocaremos um fim nisso! Finalmente nós os pegamos, cruel E a julgar pelo peso, todos eles estão aqui Puxa, papai Smurf, o que vai acontecer com aqueles pobres peludinhos? Não sei, desastrado, vamos descobrir Depois de muito tempo, os Smurfs são nossos, todos nossos Para trás, para trás, estou mandando, afastem-se de mim, saíras Desta vez eles foram longe demais Eu vou pegar aqueles podres Smurfs miseráveis, nem que seja a última coisa que eu faça Ai, mas que dia lindo para um piqu-nique! É, com surpresa! É, e eu vou colher algumas flores E eu tenho surpresas especiais para todos os Smurfs! Oi, Fominha, tem certeza que não quer ir ao piqu-nique? Não posso, Smurfette, tenho que fazer 100 tortas para a festa de amanhã Tchau! Ah, que engenho, é uma surpresa! Que legal! Papai Smurf! Papai Smurf sempre diz que é melhor dar do que receber Porque não é o que se dá que importa, mas sim a intenção! Ai! Papai Smurf tá certo, é melhor dar do que receber! Ah, esse é um ótimo lugar! O que é isso? Flecha de humanos! Tô pegando água, Robusto! Cuidado com a água, desastrado! Obrigado, desastrado! Ah, Robusto! Desastrado! Os humanos estão brigando! Carrega! Vem frente! Essa não! Estão indo pra nossa vila! É melhor cairmos fora daqui! Eu já tinha percebido! Venham, temos que avisar a vila! Tortas, tortas! Eu já fiz 100 tortas! Se eu comer algumas, ninguém se importa! A vida da arte é única para mim! Ah, meus Smurfs nunca estiveram tão felizes! Ai, socorro! Ai, o que que é isso? Os humanos estão em guerra! Os humanos estão em guerra! Os humanos estão em guerra! Ah, ah, ah! Meu espelho! Minha obra! Ah! Meu cérebro! Minhas tortas! Sonho, Alane! Sonho, Alane! Sonho, Alane! E odeio buracos! Agora fiquem todos quietos! Papai Smurf sempre diz! Minhas tortas! Minhas lindas tortinhas! Não! Minha casa! 98, 99 e 100! Bom, a vila se foi! Mas nós estamos todos bem! Onde vamos morar agora? E o meu espelho, Papai Smurf? Sem ele eu não vivo! Sem ele eu não sou ninguém! Estou perdido sem a minha cozinha! E eu estou com fome! E eu estou com sono! A minha mesa quebrou! Eu quero minha fazenda! Eu quero vingança! Eu odeio vingança! O que é vingança, hein? Vingança? Não, não, meus pequeninos! Guerras humanas são terríveis! Os soldados não sabiam que estávamos em seu caminho! Ah, mas por que os humanos brigam, Papai Smurf? Não sei, desastrado! Parece uma coisa que eles fazem toda hora! Mas o mais importante agora é reconstruir a vila! Muito bem, habilidoso! Assim vamos reconstruir a vila bem rápido! Todos sigam as ordens! Corte a madeira, pregue a tábua, pinte a parede! Como Papai Smurf sempre diz, o trabalho é a chave da felicidade e é a maior inspiração que um Smurf... É! Todos devemos trabalhar bastante e fazer tudo valer como antes! Para reconstruir nossa vila querida, temos que dar a nossa vida! Obrigado por nos lembrar, poeta! Ele só quer ajudar, Robusto! Eu sei, Smurfette! Eu ajudaria com uma surpresa, mas todas foram destruídas pelos cavalos! Bom, eu também perdi tudo que eu tinha! Todos nós! Olha só o pobre folhinho ali, cozinhando sob uma fogueira de partir o coração! Todas as sem-tortas se foram! Todas! Nós temos que dar o troco! Ninguém! Nos cavaleiros! Nos cavaleiros? Mas, Robusto, nós temos a altura de três maçãs! Os cavaleiros são pelo menos cinquenta ou sessenta vezes! Isso não importa, Smurfette! Nós podemos! Eu vi pra onde eles foram! Vamos precisar de mais Smurfs! E de uma grande surpresa! Algo especial para a ocasião! Verei o que posso fazer também! Uhu! Smurfs! Você chamou o Smurfette? Sim! Esse é o plano! A gente tem que pegar e ir até... Viram? Eu disse que vieram por aqui! Sim! Mas o que vamos fazer quando nos alcançarmos? Ensiná-los uma missão! Isso sim! Shhh! Muito bem! E agora? Nós vamos roubar seus cavalos! Roubar seus cavalos! Roubar seus cavalos? Nós vamos soltá-los assim que eu der o sinal! Tudo bem? Obrigada! Estão esperando pelo meu sinal! Bom trabalho Smurfette! Agora vamos começar! Esse lugar é ótimo para lançar minha surpresa especial! Eu amo surpresas! E aí, Joca! A surpresa parece o meu! Claro! Assim que eu puxar essa corda! Ei! Os cavalos! Estão indo embora! Cuidado! Vem! Voltem aqui! Ei! Nada mal! Smurfs! Vocês estão bem? Habilidoso! Nos tire daqui! Mas... sem pressa! Temos muito tempo! Formem uma escada e subam! Rápido! Não vai funcionar, habilidoso! Esperem, eu vou tirá-los daqui! Alguém deve ter desamarrado os cavalos. Mas, senhor, eu não vi ninguém. Esperem! Vamos, vamos, meus pequeninos. Temos muito trabalho hoje. Temos que construir e construir. Pintar as casas, plantar sementes. Vamos, vamos, pequeninos. Papai Smurf, uma coisa terrível aconteceu. O que está dizendo? Atacamos os cavaleiros. Atacar os cavaleiros? Hum, é ainda melhor quente. Faminha, como pode estar pensando em comida agora? Ah, o que está acontecendo? Está quase fervendo. Fervendo? A fervura é alcançada quando a água atinge 100 graus. Essa sopa, por exemplo... Ela vai ferver daqui uns 10 minutos. Correr é o melhor caminho para salvar Smurfette e os outros amiguinhos. Eles já estão correndo. Corram, corram. A água está fervendo. Não temos tempo a perder. Vamos esperar que sejam homens razoáveis. Esperem aqui. Eu falarei com eles sozinho. Finalmente pegamos os malditos cavalos, senhor. Bom, bom. Amarre os cavalos e vamos comer. Ei, os cavalos estão fugindo! Peguem os cavalos! Rápido! Cuidado! Peguem aqueles... Não deixem eles fugirem! Vamos, vamos, vamos! Enquanto vocês tentavam roubar os cavaleiros, todos estavam aqui trabalhando, como todos deveriam estar. Vocês agiram como humanos. Quero saber o que têm a dizer em sua defesa. A culpa foi minha, Papai Smurf. Não, Papai Smurf, a ideia foi minha! Foi minha culpa, Papai Smurf. E eu preparei uma surpresa especial. Não importa de quem foi a ideia, são todos vocês culpados. E espero que tenham aprendido a lição. Sim, Papai Smurf! Muito bem, vamos almoçar e depois voltar ao trabalho. Almoço? O que temos para comer, Papai Smurf? Não sei, o sujão está cozinhando. Nós teremos sopa. Sopa? O que tem de errado com vocês, Smurfs? Eu disse alguma coisa errada? Disse! Como é que eu ia imaginar que vocês não gostam de sopa? Que música é essa, Papai Smurf? Nossa, parece com... Me sigam, meus pequenos Smurfs! Foi o que eu pensei. Esse é um mascate mágico. E quando ele passa pela floresta, normalmente traz problemas para os Smurfs. Problemas, cruel? A mamãe estará aqui no pôr do sol. E se eu não tiver um presente para ela, estarei com sérios problemas. Transformado em um sapo de novo. Ou pior... Venha. Talvez a gente consiga chegar na cidade antes das lojas fecharem. Carga-mel! O mago que eu gostaria de ver. Que tal alguns amuletos? Saia do meu caminho, seu negociante sem vergonha! Estou com pressa! Talismãs, encantos, tão ótimos presentes. Um presente para mamãe, algo bonito ou algo barato? Barato? Isso é... Estamos falando da minha mãe. O que você tem que é barato? Barato quanto? Vamos ver... Eu tenho... Um centavo. Te vejo na próxima primavera, gargabel. Por favor, por favor. Considere nossas antigas e belas relações e negócios. Acredite, eu estou. Por favor. Você... Você deve ter alguma coisa. Tem sorte de eu ter coração mole, gargamel? Um brinco? Odeio dividir o par, mas é para você. E estou perdendo dinheiro aqui. Espere, espere. Que tipo de poder ele tem? Não sei. Comprei na promoção. Até mais, gargamel. Classe. Bruxa rogata. Essa é a palavra que me vem à mente sempre que penso em você. E sempre penso. Você é um bajulador. Tem tão do que gostaria. Acho que quero algo mágico para minhas orelhas delicadas. Esse brinco. Fico com ele. Mas onde está o outro? Bem, eu vendi para o gargamel. Gargamel? Não está um voo muito longo? Vai embora. O quê? Antes que eu transforme você em uma mesinha de centro. Foi um prazer, como sempre, minha querida. Terei o que preciso para rastrear aqueles Smurfs incômodos quando pegar o outro brinco do gargamel. E acho que sei como fazer disso. Pachinhos dourados. Dentes de pérola. É difícil achar a garota certa. Sorriso artificial. Andar delicado. Grande beleza. Bem superficial. Agora, vamos ver se isso funciona. Não tem comparação com a minha beleza natural deslumbrante. Mas deve ser o bastante para enganar o gargamel. Voe, meu bichinho. Voe! 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 Idiota! Na primeira chance que eu tiver, vou trocar você por uma vassoura. Agora, para que lado fica a casa do querido Garga? Eu sei que fica bem perto daqui. Lá, 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 lá. Nossa! Estou perdida. O que eu faço agora? Vamos ver. Um musgo cresce no lado norte das árvores. Ou é no lado sul? Ou é no lado leste? Uma princesa, Papai Smurf! Uma princesa linda! Temos que ajudá-la. Ela está perdida. Uma princesa na floresta? Totalmente sozinha? Isso parece estranho. Oh, por favor, Papai Smurf! Temos que correr! Pode acontecer alguma coisa! Tudo bem, Smurfette. Vamos lá. Mas com cuidado. Aquele mago burro deve morar em algum lugar por aqui. Sabia que meu senso de direção natural não me decepcionaria. Veja por esse lado cruel. Um brinco é melhor do que nenhum brinco. Ela chegou cedo. Estou indo, mamãe. É tão bom ver você de novo. Oi! Você não seria o lindo, forte, corajoso, poderoso e gentil mago Gargamel? Seria? Devem ser as pegadas dela, Papai Smurf. E vão pra casa do Gargamel. Oh, não! Temos que salvá-la! Quem sabe o que o Gargamel pode fazer com ela? Ai, não sei como eu poderei agradecer quando o Mascate disse que tinha vendido outro brinco pra você. Eu pensei que nunca teria os dois. Eu queria tanto. Eles são muito lindos. São sim, são lindos, são lindos. Muito obrigada por dar esse brinco pra mim. Você é tão generoso. Você merece, querida. Lindos, lindos. Até nos vermos de novo. Espere, espere! Quem é você? De onde você veio? Agora onde está aquele pássaro idiota? Ali está ela, Papai Smurf. Smurfando do Gargamel. Espero que não tenha machucado ela. Isso é muito, muito suspeito. É melhor seguirmos ela, mas de longe. Acorde, cabeça de penas! Você está prestes a testemunhar meu momento mais glorioso? Oh, ela não é uma princesa? É a velha bruxa Hogatha. O que ela está tramando, Papai Smurf? Ainda não sei, habilidoso. Esse mascate tolo não fazia ideia do que estava vendendo. Esses brincos mágicos são tudo o que eu precisava para destruir aqueles Smurfs irritantes para sempre. Temos problemas, meus pequenos Smurfs. Hogatha tem os lendários brincos mágicos de Sonoria. Ela poderá ouvir nossas vozes a quilômetros de distância em qualquer lugar na floresta. E ela vai poder encontrar a vila. O que faremos, Papai Smurf? Bela dama! Bela dama! Oh, escamas de lagarto! Soma já daqui! Que sorte eu ter encontrado você! Sorte, Ata! O que você está fazendo aqui? Eu estou... Pegando mel selvagem! Seja gentil e pegue um pouco para mim! Ali em cima? Com aquelas abelhas? Claro! Eu sei que elas não assustam você! Vamos, Cruel! A dama quer mel! É melhor continuar uma dama até ter certeza que ele foi! Venham, meus pequenos Smurfs, para a vila! Quero que todos os Smurfs fiquem aqui até eu encontrar um jeito de desmascarar a Hogatha. Fiquem abismarfemente quietos! Ah! Eu terei uma recepção perfeita aqui! E agora, como funciona? Os gigantes balançantes em cada orelha me tragam os sons de todo o planeta! Isso! Isso! É! Nossa! Estão funcionando perfeitamente! Papai Smurf! Papai Smurf! Cadê a preguiça? Santo Smurf! Ah, sim! E agora eu tenho o... Smurfs! Vocês estão acabados! Rápido, Harmonia! Você é a nossa única chance! Continue, seu nariz azul do minhoco! Está me levando direto para a vila! Toque, Harmonia! Toque! Mais, Harmonia! Mais! Os brincos não podem sair enquanto estão captando um som! Eu tenho tudo sob controle, Cruel! Eu só vou soltar com esse galho assim! Canto... Ah! Ah! Ju! Era minha amada! O que pode ter ac... Rogata! Rogata? Não sou a Rogata! Sou sua linda, charmosa e cantadora. Opa! Acho que o feitiço não era a prova d'água. Por que você me enganou? Por que eu devia... Tere suas mãos em mim, seu mago encruado. Sua bruxa velha revoltante, eu vou. Isso, harmonia! Isso, muita esmarfamonia! Você esmarfou o dia! Bruxa velha revoltante, esse trapalhão não reconheceria a beleza verdadeira nem que bufasse na cara dele. Casa, Harold. Sabemos que não somos bem-vindos. E o pior de tudo isso, cruel, é que agora eu não tenho presente de aniversário pra mamãe. Nenhum presente de aniversário pra mamãe? Seu fedelho mimado horroroso! Eu ficaria melhor com um javali como filho! Mamãe, por favor, me deixe explicar! Sim, um javali! Por que não?